Oi, oi meninas! Vamos fazer aqui um lindo pote, vai ser um conjunto, tá bom? E nós vamos usar neles as tampas da Juliana Silva, tá gente? As tampas plásticas da Juliana. Olha que show, gente! Tem de todas as cores. Vocês podem usar o biscuit e deixar as cores aqui, ou você pode encapar, porque as cores são lindas, olha! Show, né? Então, as tampas plásticas da Juliana Silva está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá gente? Não esquece! E eu já cobri a tampa que eu vou usar nesse pote, eu cobri de tinta verde, de massa verde, escureci aqui um pouquinho com o giz pastel seco, tá? Cobri de massa verde. No final do vídeo eu estarei ensinando como cobrir, tá bom? Então, aqui eu coloco a minha tampa. Show de bola! Tampas higiênicas, gente! Higiênicas, olha! Ninguém vai vender um pote pra uma cliente com aquelas tampas de ferro, que quando chegar lá com dois, três dias vai estar enferrujada, né? Então, nós vamos usar essas tampas higiênicas de plástico da nossa amiga Juliana Silva, tá? E entre em contato com ela aqui, que ela vai te dar o orçamento sem nenhum compromisso direitinho, ok, gente? Então, vambora aqui fazer o nosso pote. Os materiais que nós vamos usar nesse pote, nós também vamos usar os materiais do Leandro Vieira, tá? Lojas Tudo para Biscoito e Leandro Vieira. Então, eu vou botar aqui as minhas tampas maravilhosas, vou dar aqui no cantinho, que são lindas de morrer. E agora nós vamos trabalhar. Cobri a minha tampa, coloquei aqui direitinho no meu pote, no final do vídeo estarei ensinando como cobrir. Linda, ficou! Agora eu vou abrir a massa, vou abrir uma massa verde, tá? Vou pegar aqui, dá um pouquinho de creme na mão. Deixa eu tirar aqui. E aí eu massageio essa massa. Massageio essa massa. Um pedacinho duro aqui eu vou tirar. E vou abrir a massa, tá? Vamos abrir a massa com o rolinho, que também tem na loja do Leandro Vieira, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos abrindo. Aí eu vou cortar um. Vou pegar o marcador que vocês quiserem, eu vou usar essa aqui, tá? Esse aqui é tipo madeira, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. E vou marcar. Tá? Tentinho. Marquei. Vou cortar. Vou cortar. Um quadrado. Tá vendo? Vou passar uma colinha. Ó. Passei uma colinha. E aí, agora eu vou colar aqui na frente do meu pote. Viu? Colei. Direitinho. Tá? Enquanto dá uma ressecadinha aqui, nós vamos fazer o enfeite. Vamos pegar a massa cor de pele. Pegar a massa cor de pele. Vou massagear. Um pouquinho de creme. E agora eu vou massagear e vou abrir essa massa. Para abrir essa massa, gente, eu vou abrir com as réguas de envelador do Leandro Vieira. Essa aqui tem oito milímetros. É a grossura que eu quero. Oito milímetros, tá? Então, eu vou botar a régua aqui e vou abrir para ficar tudo na mesma espessura. Quando você abre a massa, você olha e do outro lado está feio. Você dobra. Vai ficar massa bonita com massa bonita. Aí, você vai abrir e vai ficar os dois lados bonito. Isso é uma dica para quem vai colocar sem esse suporte aqui e vai aparecer do outro lado para sair perfeito, né? Então, eu estou abrindo a minha massa. Com a régua de oito milímetros da loja de Leandro Vieira. Vou pegar um cortador do tamanho que eu quero. Eu vou usar esse aqui, tá? Eu nem sei onde que está a minha medida aqui. Para eu poder tirar aqui, mas... Vocês peguem aí do tamanho que vocês acharam é melhor. Se quer grande, se quer pequeno. Vamos cortar círculos. Vamos cortar círculos. É dessa grossura mesmo que eu quero. Tá? Oito milímetros. E vocês vão cortar quantos vocês desejar. Vamos abrir mais. Tá? 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 E aí, a gente continua abrindo. Continua abrindo a massa. Continua abrindo a massa. Vou pegar mais um pouquinho, que a massa foi pouca. E aí, eu vou tirar mais duas. Agora eu vou fazer isso aqui, gente. Olha, eu vou botar aqui na mesa, vou apertar aqui dos lados, olha. Tá vendo? Aperto dos lados. Tá vendo? Aperto dos lados. Vou pegar aqui a esteca, ó. Aperto, ó. Parto e aperto. Vai ficar nessa... Nesse formato. Vou fazer em todos, olha. Vou fazer de novo. Aperto dos lados. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Aperta. E aperta. Tá vendo? E nisso, você vai fazer em todas elas, tá? Agora que nós fizemos em todos, vamos pegar a extrussora, que também vende no Leandro Vieira, tá, gente? Deixa eu abrir toda ela pra colocar a massa. Essa extrussora é uma maravilha, você não faz força, tá? É muito boa, muito boa mesmo, olha. Tô abrindo ela toda, porque eu já tinha trabalhado com ela. Olha que legal, gente. É muito legal. Aí você abre ela toda. Aí você pega a massa vermelha, eu vou colocar dentro dela, ó. Coloquei. Vou colocar o disco da minha preferência, vem vários discos. Mas eu tô usando esse, nesse momento. E eu vou colocar aqui. E olha, gente, sem fazer força igual aquela outra de plástico que a gente tá acostumado a usar. Olha. É só você rodar sem fazer força, ó. Não preciso fazer força, ó. E já tá saindo lá, ó. Tá vendo? Não preciso fazer força. É só você rodar. E vai saindo, olha que tranquilidade. Ó. É isso. Tá vendo? A extrussora vende no Leandro Vieira. Na descrição do vídeo, tem a loja dele aí, tá, meninas? É só você virar. Cupom de desconto, JD15. Você tem 15% de desconto nas suas compras, tá? O seu cupom de desconto. Vai lá. Ó. Foi até o final. Sem fazer força, tranquilamente. Ó. Tirou tudo, ó. Agora eu só vou colocar aqui, ó, em volta. Tá vendo, ó? Coloca em volta. É que eu vou ajeitar pra vocês verem. Deixa eu só colocar logo, aproveitar a massa fresca pra colar na outra. Biscuí sem mistério com JD artesanato, tá, gente? Vamos lá. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Não vai dar. Sobrou duas. Vamos fazer de novo. Aí o que você vai fazer aqui, ó. Aqui você aperta. E aqui você aperta. Tá vendo? Somente isso. E aí ficou as bandas da maçã. Aqui você aperta. E aqui você aperta. Ó. Vamos fazer mais um pouquinho. Então, vocês terminando de fazer as bandinhas da maçã, igual eu fiz, né? Vocês reservam. E agora nós abrimos uma massa, pegamos a metade de uma bola sem e vamos passar uma colinha em volta aqui embaixo. Metade de uma bola sem, tá, gente? Vou, olha, cobrir essa bola, abrir a massa e agora eu vou cobrir. Tá vendo? Puxa pra dentro, tira o excesso. E, ó. Ó. Puxa aqui o restinho pra dentro, pra poder colar ali na nossa tampa. Agora eu vou passar a cola. E vou colar aqui no meio. Tá vendo? Vou pegar um palitinho. Deixa eu pegar essa massa aqui. Guardar. E agora deixa eu pegar a massa marrom. Faço um rolinho com a massa marrom. Ó. Coloco o palitinho. Cubro esse palito. E partiu. Deixa eu pegar outro palito, gente. Tá vendo? Aí eu vou corto. Me perguntaram da onde essa tesourinha, gente. Eu comprei no Leandro Vieira que mandou pra mim. Tá lá, vende, olha. Ela é ótima pra gente trabalhar com o biscuit. E aí eu vou colocar aqui, ó. E vou empurrar o palitinho. Pronto. Agora eu pego a massinha verde. Faço duas coxinhas pra fazer a folha. Quem não... Quem tiver molde, pode fazer com molde também a folha, tá? Eu não preciso não. Olha, eu faço uma coxinha, aperto. Tá vendo? Parto aqui no meio, ó. Ó. Tá vendo? Não preciso. Passar... Procurar, então, o molde não. Aqui, ó. Eu faço rapidinho, folhinha. Tá vendo? Agora aqui eu pego um giz pastel seco mais escuro. E vou, ó, escurecer um pouco. A volta. Tá vendo? Escurecer um pouco. Mas pode escurecer do jeito que quiser, tá? Os materiais. Olha que legal. Tem muito mistério. Do jeito que quiser. Porque o legal é você fazer desse jeito. Sem muito... Muita fórmula. Deixa ficar do jeito que ficar. Esse que é o legal. E aí, eu faço na folhinha também. Agora vou limpar minha mão aqui no paninho úmido, que eu sempre falo com vocês. É bom o paninho úmido pra você não ficar o tempo todo levantando pra lavar a mão, né, gente? Ninguém merece. Vou botar minha colinha aqui, onde eu gosto de trabalhar. Vou pregar aqui a minha folhinha. E agora eu vou colar as minhas maçãs. Aí você vê o melhor modelo que vocês querem que cole, tá? Eu vou colando aqui do jeito que eu achar melhor. Mas vocês podem escolher aí o jeitinho de vocês. Ok? Olha que legal. O menino pode ficar colorido pra você botar na sua cozinha. Tá? E PT aqui atrás. E aí? E aí? E aí? Tá. Tá. E aí? E aí? E aí? Vou até botar essa aqui, se quiser. Vou botar essa aqui. Entendeu? Fica legal também. A gente pode inventar, tá vendo? Olha. Tá vendo? Show de bola, gente. Agora eu vou pegar aqui, olha. Cinco coxinhas. Compridas. Tá bom? Cinco coxinhas compridas, aí você aperta. Ó, parte aqui no meio. Faz as cinco todas, tá? E aí você vai colar no meio. Tá vendo? Tá vendo? Vamos pegar a massa preta e vamos fazer as sementes. Vamos fazer pequenas coxinhas, bem pequenininhas mesmo. Olha, tá vendo? Micros coxinhas. Posso pintar aqui minha mão. Colar um pouquinho de creme. E agora vamos, ó. Tá vendo as coxinhas, tá? Bem pequenininha, tá vendo? E aí você vai colando as sementinhas, tá? Dessa forma, olha. Prático, prático. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Opa! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo as sementinhas. Dá um apertãozinho. E tá formando. Agora, pra terminar. E aí, gente, com os injetores de flores do Leandro Vieira, vem quatro tamanhos, tá, gente? O pequenininho, esse que é o maior, vem quatro tamanhos. É só você. Eu molho ele aqui no óleozinho, né? Ou no amaciante. Tirei. Aperta aqui, ó. Olha. Que maravilha. Esse cortador é tudo, gente. E aí, você vai cortando e vai colocando com o auxílio de um molhador. Vê? Agora eu vou enfeitar o meu pote pra ficar bem bonito. Passo aqui uma colinha, ó. Tá vendo? Com as ferramentas certas, a gente faz potes rápidos pra venda. Bonito. Olha que legal. Olha, gente. É muito legal, né? Olha. Tá vendo? Rapidinho você faz os seus potes. Vendê. Aí você pega a massa amarela e faz os miolinhos de dentro. Vai colocando aqui dentro das miolinhas. Tá vendo? Vai ficar apertando com o molhador pra dar a forma. Viu? Tô com a unha grande e é difícil fazer esses pequenos trabalhos, mas eu não tô querendo cortar porque eu quero fazer minha unha no sábado. De vez em quando a gente quer ser mulher, né, gente? Porque, olha, esse negócio de artesano tem hora que... Jesus! Não pode fazer uma unha, não pode deixar crescer. Então, tem hora que a gente quer se sentir mulher e a gente deixa crescer. Mas a gente sofre pra modelar, né? É. Só tem unha grande quem trabalha com molde. Agora, pra modelar na mão mesmo, tem que cortar. Não tem jeito. E aqui ficou o nosso pote. Olha que lindo, gente. Muito fofo, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês. Que aí eu vou dar outra dica pra vocês. Olha só. Abre a massa. Tá vendo? E eu tô cortando mais florzinhas que o nosso injetor que vende no Leandro Vieira, tá? Dá uma olhadinha aqui no meu olhinho. Tiro. Ó, aperto. Gente, é muito prático, olha. Olha. Ó. Aqui tem uma linha assim. Ó, muito prático. Então, você fez isso aqui. Do mesmo jeito que você fez esse grande, você vai fazer dois pequenos. Tá? É dica. E aí, você vai colar as suas florzinhas e vai vender o conjunto. Do mesmo jeito que você fez o grande, você vai fazer os pequenos. Tá vendo? E aí, você vai fazer a massa, você vai usar um cortador menor do que você usou, né? E aí, você vai fazer as duas florzinhas e vai fazer as duas florzinhas que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. E aí, tá aí, gente. Um lindo jogo pra você colocar na sua cozinha. Olha que coisa mais linda pra você vender. Olha. Quem não quer um jogo desse na sua cozinha, gente? Um pote grande de três litros e dois pequenos, olha. Muito legal, né? Então, tá aí, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Curte e compartilha pra ajudar a amiga aqui, a JD Artesanato. Usamos as tampas da Juliana Silva. Tampas plásticas, mais higiene para os seus potes. E também os acessórios do Leandro Vieira, né? As réguas, os marcadores do Leandro Vieira. Tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês que querem adquirir os produtos. A nossa estrutura que eu ensinei vocês a usar sem fazer muita força. Olha. Dez, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. E, ó, aguarde aí agora que tem um videozinho junto com esse aqui. Mostrando como você encapa a tampa, tá bom? Beijos. Cobrido o pote, pegando o nosso pote, estabilizamos ele com o álcool. Peguei a minha tampa, risquei toda com gafo, com uma ponta de faca, para não descolar, né? Vou passar uma colinha nele todo. Cola de biscuit, não é cola branca de papel, é cola de biscuit ou artesanato, tá, gente? Não vai na onda desse negócio de cola branca, não. Porque cola branca é cola de papel. Então, vocês iniciantes, não é cola branca, é cola de papel. Vocês vão usar cola para biscuit, vão ver no rótulo, ou cola para artesanato, vão ver no rótulo, tá, meninas? Se não tiver escrito isso, é cola de papel. Passamos cola, tá? Olha a minha cola de biscuit ou cola de artesanato. Nunca só cola branca. Cola branca é cola de papel, cola escolar, ok? Vou pegar aqui a minha tampa, esqueci que essa tampa aqui eu vou fazer de outro formato. Então, passei a cola na minha tampa, eu abri a minha massa, minha massa de preferência, vou botar aqui, né? Eu vou dar um apertãozinho aqui, porque a minha tampa desse vidro em cima é mais fundinho. Então, apertei, e agora eu vou puxando para baixo, vou rasgando, tá? Não puxe muito, porque senão, depois ela vai subindo. Então, vamos lá. Ajeita direitinho, na sua tampa, não estique, só jogue para baixo. Não estique, entendeu? Se você esticar, assim, ela vai partir. Não estique, apenas joga para baixo, tá? Na sua mão, você empurra para baixo. Nunca estique. Olha, bota para cá. Tem gente que gosta de esperar um pouquinho, para depois tirar esse excesso aqui. Eu, como as minhas massas são totalmente duras, eu não preciso esperar isso. Então, eu vou cortar agora. Se, caso isso acontecer, é só eu botar uma cordinha aqui de biscuit, e a gente resolve o caso. Porque biscuit é sem mistério, biscuit se conserta, tá, gente? Olha, a tampa. Vou cortar aqui um pedaço aqui, com um cortador grande, para depois poder decorar, tá? Olha. Vou passar aqui a minha cola. Né? Vou colar na frente do meu vidro, para depois eu decorar. Colei. Solamente isso. Tá? E agora eu encosso com a minha tampa. E depois é só decorar. Isso eu faço em vários potes, encho minha mesa de potes, tudo prontinho. Depois eu vou só decorando, tá bom? Beijo para vocês!